O que fazer quando a cliente pede um amigurumi, mas eu não acho uma receita? Tu pode sugerir outra receita pra ela. Porque, como eu já te ensinei, quando a cliente entra em contato contigo, conversa com ela e tenta entender qual é o propósito daquela encomenda. Ela vai dar de presente pra alguém? Pra quem? É uma menina? É um menino? É um bebê? É uma mãe? É uma prima? É a irmã? Entende? Tenta entender qual é esse propósito. Depois que tu entendeu qual é o propósito, pergunta o que ela tá imaginando. Ah, não. É pra minha prima que vai ganhar bebê e o tema do quartinho é fazenda. Eu quero dar um amigurumi de ovelha. E com essa informação, dessa simples conversa, tu consegue sugerir pra ela outras coisas. E ela te vem com a foto da ovelha e aí tu pesquisa, né? Não encontrou a receita e tu vem lá e sugere pra ela. Olha, o crochê acontece assim. Existem receitas de bichinhos. Essa que tu tá me mostrando aqui como referência, eu não tenho e eu não encontrei. Pode ser que a artesã não disponibilize. Mas eu tenho esses outros exemplos de ovelha aqui. E aí tu mostra pra ela. Algum que tu tenha ou então algum que tu possa comprar. Tu encontrou lá as artesãs que vendem aquela receita de ovelha e tu mostra, ó. Estas aqui são opções de ovelha que eu posso fazer pra ti. E aí ela vai ter escolha. Ela vai entender que tu entende daquilo que tu tá falando, né? Ela vai sentir segurança no que tu tá oferecendo e vai ver a integridade no teu trabalho. Porque tu não te colocou numa situação de copiar uma coisa simplesmente porque ela te apresentou. Ela vai ter escolha.